O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, o STF, concedeu uma liminar para permitir a participação de um réu foragido em uma audiência de instrução e julgamento virtual. No caso, a defesa buscava garantir o direito do cliente de participar por videoconferência da audiência presencial. Argumentaram os advogados que a condição de foragido não poderia inviabilizar sua defesa, especialmente no que diz respeito ao acompanhamento dos depoimentos e ao seu interrogatório. E aí, se interessou pela notícia, quer saber mais? Link na descrição do vídeo.